Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte gente, vindo falar aqui depois da derrota do Atlético para o Atlético Mineiro, né? Placar D2x0 pra fazer um resumo do jogo e pra trazer também um insight dentro de todo esse cenário de visão, de atenção do Atlético, né? É o Atlético que tá vivo ainda em quatro competições dentro da temporada 2021, ainda não foi eliminado de nenhuma, né? Então vai disputando, calendário lotado, mas eu juro que calendário não vai ser uma desculpa pro vídeo de hoje, mas a gente vai precisar pontuar algumas obviedades em relação ao clube, à torcida, aos próprios jogadores e também ao Antônio Oliveira, porque é o seguinte, se o foco é as Copas, a gente tem que tratar as Copas como foco. Não adianta a gente priorizar as Copas, achar que vai ser bi da Sul-Americana, tentar sonhar com bi da Copa do Brasil, se a gente vai dar o mesmo foco pro Campeonato Brasileiro. E não é que o Atlético vem dando o mesmo foco pro Campeonato Brasileiro, tanto que o Atlético entra com um time reserva, um time misto pra jogar no Mineirão. Levando em consideração, tenho certeza que o Antônio, a comissão técnica, a diretoria, a galera que define quem realmente vai jogar, sentou na mesa e pensou o seguinte, cara, vai ser difícil jogar com os titulares lá em BH. A tendência é a gente perder de qualquer maneira. Vamos poupar a maioria dos jogadores pra chegar inteiro em Goiânia. E fazia sentido. A questão é que o jogo foi tornando uma situação muito difícil em algo mais acessível. Enfrentar o Atlético Mineiro no Mineirão nunca deixou de ser quase impossível. Sabe? Mas aqui, na nossa cabeça. Quando a gente chegou lá, a gente até a notícia do Hulk fora, e a gente vê o que realmente o Atlético Mineiro joga, cara, o que parecia bem complicado, começou a ficar possível. Sabe? É um primeiro tempo onde a gente controla naturalmente os espaços. O Atlético cede muito pouco espaço pro Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que fica tocando bola. Sempre com controle do jogo também. Vamos deixar isso em consideração. O Atlético em nenhum momento não quis jogar. O Atlético buscou a vitória. Em algum momento ele não conseguiu jogar pela boa partida sem a bola do Atlético. A gente já vinha falando ao longo da semana que essa partida sem a bola do Atlético ia ser fundamental pra competir. E o Atlético competiu. Vários jogadores com a bola podem não ter feito uma grande partida, como é o caso do Canezinho. Mas sem a bola fez um grande jogo. Eu acho que o Atlético faz um jogo bom sem a bola e com a bola um jogo ruim. A realidade é essa. Óbvio, existem várias maneiras de se jogar bem. Por que o Atlético faz um jogo ruim com a bola? Não consegue ser agressivo. Não consegue gerar a bola rápido. Não consegue ter fluidez na saída de bola. Quando surgem as oportunidades de gol. E eu acho que isso merece um momento bem importante de reflexão. Porque o Atlético, ele desde a temporada passada trouxe pro vocabulário da equipe eficiente e eficaz como adjetivos que o clube não poderia deixar de ser em nenhum momento. E óbvio que quando deixa de ser, paga a conta. E foi o que aconteceu contra o Atlético Mineiro. Foram muitas chances desperdiçadas. Muitas chances desperdiçadas. O gol do Jadson é impressionante. O gol do Jadson, gente. Quem não viu o lance, pegue pra ver. Impressionante. Jogo 0x0, gol do Jadson assim, inacreditável. Cittadini já tinha sido travado ali no momento e tal. Aí depois do 1x0, o Cita perde um gol na cara também. Então o Kelvin entra na área, rola pra trás. O Cita chuta de maneira indisplicente. Esses lances, eles condicionam muito o jogo, sabe? Se o Atlético ou abre o placar ou empata naquele momento, acho que o cenário de competitividade ele ia voltar. Era um Atlético que foi se perdendo a partir do crescimento do Atlético Mineiro no segundo tempo, mas também dos próprios erros, sabe? Isso que é o triste. Se fosse um Atlético mais coerente com tudo que vem sendo feito ao longo da temporada, e quando eu falo um Atlético coerente é aquele Atlético que acredita no trabalho que vem sendo feito, beleza. Perdeu o gol, ia criar mais chances. Óbvio, o adversário era muito difícil, mas era um adversário que permitia que a gente sonhasse durante todo o jogo. O Atlético não faz um grande jogo como não vem fazendo grandes jogos. E ainda não tinha sua principal referência. Mas beleza, o time perdeu, derrotas vão acontecer. Se você for pegar o Campeonato Brasileiro de 2019 e várias derrotas acontecem, foco é copo. Beleza, a gente chega nessa conclusão. O foco são as copos, beleza? E também tem aqui nossos patrocinadores aqui embaixo. Instituto Arnubak, Wagner Luiz de Maranjo e também Evolução 1 Piso, obviamente, né? Só lembrando pra galera seguir eles aqui nas redes sociais. Mas enfim, foco é copa, foco é copa, foco é copa. Cara, quando você foca numa competição ou em algumas competições, você deve botar ali na lista vários motivos pra focar nessas competições, né? Não pode ser algo aleatório, não pode ser algo que partiu do nada. Eu não sei se o Atlético entendeu que é um ano pra conquistar títulos e a partir das Copas, esses títulos podem vir de maneira mais acessível. Eu não sei se foi uma opção a partir das classificações em sequência em Copa do Brasil e Sul-Americano, não sei, não tava ali na mesa. Mas a questão é, a cobrança na Copa tem que ser diferente da cobrança no Campeonato Brasileiro. As escolhas precisam ser realmente voltadas pra disputa das Copas, sabe? Porque é um Atlético que optou por um elenco menor, sabe? Um Atlético que tinha o fator numerosidade do elenco, levando em consideração os jogadores que estavam voltando de empréstimo e a geração que foi vice-campeã brasileira sub-20. O Atlético foi diminuindo esse elenco por algumas situações por opção própria. Óbvio que, por exemplo, o Aguilar. Aguilar pediu pra sair. Mas já já, Reinaldo e Agu. Você acha que esses três jogadores, nenhum deles, ainda tem o Bissoli, nenhum deles poderiam auxiliar nesse sistema ofensivo reserva, ser mais opções pra mudar o jogo? Porque o Atlético tá no meio da temporada tendo que usar o Janderson, sabe? Beleza. Obviamente, o Janderson é um jogador do clube, é um ativo do clube, merece ter as oportunidades. Mas quem, dentro de todo o cenário que a gente acompanha o Atlético, já rendeu mais? Já já, Reinaldo, Bissoli e o Iago ou o Janderson, sabe? Por que eu tô falando isso? Porque os titulares, eles estão voltados pra Copa. E realmente, o foco tem que ser o Nicão jogar em Goiânia, o Vitinho jogar em Goiânia, o Teran jogar em Goiânia, o Marcinho jogar em Goiânia. A questão é, beleza, o foco tá ali, mas aqui poderia ter sido o melhor amparado, sabe? Aí a gente entra num cenário de planejamento. Óbvio, o Atlético pode chegar agora na janela que abre hoje e contratar vários jogadores e montar o time reserva uma potência. E eu acho que o time reserva do Atlético é bom, eu acho o elenco bom, sabe? Mas a gente tem que entender que são jogadores que estão fora da mesma rotação. Se talvez tivesse uma peça ou outra que desequilibrasse o suficiente, esse time reserva poderia ter sido potencializado. Porque aí a gente fala assim como reservas não precisassem de uma rotina de jogo, como se reservas não precisassem de sequência. Reserva também é jogador de futebol, gente. Reserva precisa da mesma coisa que o titular precisa, sabe? Então é uma crítica a esse cenário. E voltando. Quando você opta a escolher por copos, você está sujeito a isso mesmo. Talvez se fosse o time titular, o Atlético fosse no Mineirão e buscasse um resultado positivo, uma vitória, um empate, enfim. E tivesse se mantido na parte de cima da tabela. Ah, mas o Atlético vai desmoronar. É uma escolha que foi feita. A temporada exige que você faça escolhas. Se é acertado ou não, age outro ponto, sabe? Aí eu acho que só o tempo vai dizer. Como eu costumo falar, a temporada conversa com a gente. E quando a temporada conversa com a gente, é que ela está buscando que você se situe. E o Atlético precisa se situar. Não adianta bater o desespero quando perde jogos no Campeonato Brasileiro quando vai poupar por copos. Porque se tudo der certo, o Atlético vai continuar tendo que poupar para jogar as copos. E está tudo bem. É aquela velha história. Cada escolha, uma renúncia. O Atlético está renunciando pontos preciosos no Campeonato Brasileiro. Não dá para jogar tudo. Flamengo não joga tudo. Palmeiras não jogou tudo. Sabe? Eu acho que a gente tem que se manter vivo. Eu acho que a gente tem que se manter competitivo na disputa do Brasileiro. E eu vou te falar, a gente vem sendo. A gente ganha do Inter, as derrotas para Ceará, Santos e Atlético Mineiro, principalmente Santos e Atlético Mineiro, a gente criou chances para não perder o jogo. Quando o Ceará acha que foi uma derrota mais expressiva, mais significativa. Mas sabe? Eu acho que a gente precisa entender, botar na nossa cabeça, que o Atlético ainda não está na primeira prateleira nem financeira, nem monetária, nem técnica do futebol brasileiro. Ah, mas aí precisa contratar para estar nesse cenário. Talvez. Mas o clube tem uma política financeira muito bem estabelecida. E por isso que quando fala de dívidas e de situação dos clubes, o Atlético fala de superávit, por exemplo, o Corinthians fala de dívidas e dívidas e dívidas, que o Atlético Mineiro fala de dívidas e dívidas e dívidas. Você precisa entender que seu clube é um clube que vai optar sempre por uma lógica financeira, por ser equalizado financeiramente. Como eu falei, cada escolha é uma renúncia. O Atlético preferiu ser organizado e focar nas copas. Então vamos ser organizados e focar nas copas. Acredito no Atlético, acredito no trabalho dessa diretoria, e pode não vir título nenhum hoje, nessa temporada. Eu acredito que a tendência seja a gente voltar para a Libertadores. Para na temporada que vem, a gente ainda está mais forte. Já na hora de abrir hoje, a gente vai acompanhando todo esse cenário, especulações e tudo mais, para entender até onde esse Atlético pode chegar. Valeu? Tamo junto a nós!